Oh, pra molhar calcinha Toma, 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 toma Apaga a luz e toma Toma, 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 toma Apaga a luz e toma Toma, toma Apaga a luz e toma Atenção com o jebete Toma, 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 toma Vai, toma, tá gostosa Toma, 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 toma Tá gostosa Toma, 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 toma Tá gostosa O baile da simbione e as piranha vão encostar Então traz maconha e bala pra elas usar Então deixa ela se revelar Então deixa ela se revelar Toma, 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 toma vara Toma, 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 toma Ai caralho, bem gostoso Toma, 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 toma vara Toma, 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 toma vara Murilo Azevedo não vai machucar O Murilo Azevedo não vai machucar Então toma, 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 toma Toma filha da puta Toma, 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 toma vara Toma, 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 toma Apaga a luz e toma Atenção do jevete Toma, 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 vai Toma, tá justosa Toma, 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 toma Tá justosa Toma, 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 toma Tá justosa No baile da Simeone as piranha vão encostar Então traz maconha e bala pra elas usar Então deixa ela se revelar, então deixa ela se revelar Toma, 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 vara Toma, 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 ai caralho, bem gostoso Toma, 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 vara Toma, 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 vara Murilo Azevedo não vai machucar, o Murilo Azevedo não vai machucar Então toma, 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 filha da puta Toma, 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 vara